do lado do prefeito de Picos, o padre Valmir. E vamos lá atualizar com o Naldo e o prefeito também a questão da Covid-19 lá em Picos e vamos tratar também outros temas do município Modelo. Boa tarde, Naldo. Boa tarde, Amadeu. Boa tarde a todos que acompanham o jornal agora. Exatamente, Amadeu. Estou aqui no gabinete do prefeito padre Valmir Lima, do PT. Nós vamos falar um pouco aí sobre os números do coronavírus aqui na cidade de Picos. Os números do último balanço, 2.216 casos confirmados com 35 mortes, 3 no último dia. Prefeito, começando com esses números, queria que o senhor falasse sobre esse trabalho realizado aqui na cidade de Picos e também como o senhor avalia esse número de casos aqui na cidade. Boa tarde. Boa tarde, Naldo. Boa tarde, Amadeu. Os ouvintes, os telespectadores aí da TV Rio Norte. Nós estamos com esse número, eu creio, nós atribuímos, porque o município de Picos tem sido um dos municípios que mais tem testado. É bem verdade que no início nós demoramos a fazer a testagem, não só em Picos, como todos os demais municípios do estado, talvez até do Brasil, sobretudo no estado, nós demoramos a fazer, a adquirir os testes, o estado também demorou a repassar esses testes. E quando nós começamos a testar, nós fizemos um trabalho de triagem, sobretudo, nós tivemos o CIEI, tivemos a busca ativa, nós criamos aqui um comitê de contingência, com um plano de contingência, logo no mês de março, né? E aí, em seguida, nós começamos a fazer as testagens. É tanto que hoje, eu acho que dos municípios, o maior número de testagens foi em Picos. Nós temos um número crescente, depois, de um certo tempo, no início, nós tivemos, trancamos o comércio, isolamento, mas começamos a perceber que nós estávamos testando e apareciam os números de pessoas com assintomáticos. Esse, o acréscito dos números não afetou, né, nos leitos do hospital. Em nenhum momento, nós chegamos em Picos, as UTIs, os leitos normais, com mais de 50%, né? E, mas, em compensação, nós temos um número de testes grandes, de confirmados, mas nós temos aí mais da metade recuperados. É bom lembrar disso também, nós temos mil, mais de mil, 1.300 casos recuperados. Nós acreditamos que nós, brevemente, vamos estar superando isso aí, né? Nós abrimos o comércio, quando depois, em certa medida, percebemos a necessidade de abrir com as medidas, com o protocolo, e imaginamos que não é o fato do comércio estar aberto, porque os comerciantes estavam seguindo, estão seguindo esse protocolo. Acreditamos mesmo que é o descuido das pessoas com o aumento dos casos, né? E o fato de estar sendo testado. Os municípios que não apresentaram ainda essa quantidade, eu acredito, porque não está testando a quantidade necessária. Tá certo. Prefeito, e como o senhor avalia aí essa ação do Ministério Público, para que o senhor evidencie os gastos aí na pandemia? Está faltando transparência? Como o senhor avalia isso? Olha, se nós formos olhar aí hoje, nós recebemos semana passada a notícia que Picos é o quarto município mais transparente. Esse é um resultado, é uma avaliação do próprio TCE, onde divulgou os municípios de maior transparência, e nosso município de Picos está em quarto lugar. O que eles querem é que seja colocado diariamente, né? E isso diz respeito ao sistema e à aba da Covid, mas já está sendo evidenciado diariamente. Com relação à transparência, não só dos recursos da Covid, mas todos os recursos dos municípios, o Picos está em quarto município mais transparente do Estado. Prefeito, mudando agora um pouco para a política, né? Nós estamos em ano eleitoral, as eleições municipais se aproximam, e a pergunta que não quer calar é qual a motivação aí do seu rompimento com o pré-candidato Araujinho, que também é do PT aqui em Picos? Veja, nós começamos esse diálogo com o Araujinho, com a chapa da associação aqui, no meu ver, de maneira errada, né? Nós não tivemos muito diálogo no início, veio de uma decisão de 1.000 para baixo, admiro a pessoa do Araujinho, não tenho nada contra ele, né? É óbvio que todo prefeito, estando na prefeitura, ele deve participar da associação, da composição, do diálogo, e a gente se sentiu, de um certo modo, descanteio, recuar nesse sentido. No início, começou vindo de Teresina para cá, ele se filiou lá em Teresina, não foi nem em Picos, mesmo a filiação decidiu em Teresina, para o PT. Nós apresentamos uma pré-candidata também aqui em Picos, a Maria Santana, e ficamos num combinado entre, no final, o que melhor destacasse, se eu ressaísse nos resultados, nas pesquisas, seria o candidato, e um apoiaria o outro, e a gente indicaria o vice. Assim fizemos, começamos esse diálogo com o governador, ele conversava mais, acho que no início, com o saudoso, né? A pessoa também querida, muito de Picos, que era o presidente do partido, o Assis Carvalho, que faleceu, lamentavelmente, e ficamos nesse diálogo que nós indicaríamos o vice. Aí vieram as filiações, aquele limite do tempo das filiações, nós indicamos o nome da Maria Santana como vice, ficou naquele chove no Mói que não aceitaria, era, não era, não ficou definido, vai ficar, e Maria Santana sendo já sufocada, até provocada, achou por bem, desistiu, ela mesmo disse, olha, não quero mais, não sou mais pré-candidato a vice, porque eu estou sofrendo com isso, não tem nada, não tem uma definição, e a gente viu o fogo amigo e as provocações dentro do grupo mesmo, da própria situação, de chegar a tal ponto de chegarmos, que a nossa posição hoje estava praticamente dentro da situação, avaliando nossa administração, nosso mandato, nós temos muitos feitos, mas por falta, essa falta de diálogo interno entre a situação, nós estávamos sendo prejudicados. Aí depois indicamos o nome da, do, depois da Maria Santana, indicamos o nome da Fátima Sá, que veio para o PCdoB justamente para ser a candidata a vice, foi combinado isso aí, tudo combinado, depois começaram o próprio grupo trabalhando um outro nome, de uma pessoa muito querida a nós também, o Lutenberg, mas que não é o nosso candidato, não é indicado por mim, não tem nada contra a pessoa dele, é uma pessoa, excelente pessoa, mas foi trabalhado pelo MDB, que seria ele, não está certo. Aí a Fátima, sendo prejudicada, desiste, não quero mais, não sou mais essa pré-candidata. Voltamos a indicar o IATA, também, que é do PCdoB, não aceitaram. Indicamos a Criuza, que é uma pessoa do MDB, mas que eu poderia, não, já que você escreveu o MDB, eu indico a Criuza. E não aceitou, e nesse caminho desse amigo todo, a gente se sentindo prejudicado, disse, não, então, sendo assim, não tem como caminharmos juntos, a Araujinha toma o destino dele, e eu fico em neutro, vou fazer nossa equipe aqui, estamos com o PCdoB, estamos reforçando, no início, vamos trabalhar simplesmente, não mais a majoritária, mas a candidatura proporcional dos vereadores, fazer nossa bancada, e deixar o nosso pessoal livre, porém, não votando no Araujinha. Naldo. Acerta na pergunta com ele, pois não, Abadeu. Prefeito, boa tarde. O senhor noticiou se teria uma conversa com o senador Ciro, que é um dos coordenadores da campanha do Gil Paraibano. E a informação é que o Zé Nery, ex-prefeito, que é hoje coligado do Gil Paraibano, teria dito que não aceitava a presença do senhor, apoiando a oposição. Não, nós não queremos. Se o padre Valmi entrar por uma porta, o Zé Nery sai por outra. E aí, por isso, a negociação foi travada. Então, a minha pergunta é, o senhor realmente imaginou apoiar Gil Paraibano e não apoiando nem Gil e nem Araujinho, o senhor fica sem candidato majoritário ou existe a possibilidade de alguém do grupo do senhor indicar um outro nome, uma espécie de terceira via? Está certo. Vou retransmitir aqui, Amadeu, a pergunta para o prefeito Valmir. Prefeito, a pergunta do Amadeu é a seguinte. Houve uma tentativa de aproximação, aliás, com o senador Ciro Nogueira, consequentemente com o Gil Paraibano, com o grupo de Gil Paraibano. É verdade que o Zé Nery interferiu para que isso não acontecesse? E a pergunta é, há possibilidade de haver do senhor apoiar uma terceira via, já que essa aproximação não foi possível? Veja, não houve essa tentativa, não fui procurado nem pelo Gil, nem pelo Ciro. Eu tenho sido procurado constantemente ainda pelo grupo Araujinho, pedindo que eu reconhecesse, acho que ainda até o próprio governador ainda tem essa esperança, que a gente reconsidere a decisão e retome. Recentemente, o deputado Severo esteve em Picos, procurou a Maria Santana, mandou que me procurasse, não havia como a gente retomar, reconstruir essa aproximação. E eu dizia que naquela ocasião nós não temos mais condição de retomar. Decisões foram tomadas, com o Gil não há nenhuma negociação, nenhuma conversa nesse sentido. Primeiro, porque eu quero deixar o pessoal à vontade, e segundo, que a gente quer fazer nossa base, vamos trabalhar, simplesmente, nosso grupo, para saber como vai ficar. Com o Ciro, ainda antes de toda situação, o que aconteceu, eu procurei por telefone para saber a respeito das laterais, e como poderia ser, ele poderia colaborar com relação à saída das laterais, que é uma obra do DENIT, é federal, e como eu estou saindo do mandato, eu dizia para ele naquela ocasião, estou cerrando o meu mandato, não queria sair deixando esse problema, e sem falar, sem procurá-lo também. Ele é um representante também do povo. Falei com o Marcelo, falei com o Emmanuel, com todos, e não ficaria bem para mim, por talvez uma coisa pessoal, se isso aconteceu, não existe mais, não falar com ele. Então, o senhor sinta-se pedir também esse pedido nosso, de reforçar aí, até ele citou isso, mas no que diz respeito a apoiar o Gio, a trabalhar com o Gio, com o Ciro, não entendi bem nesse sentido. Para finalizar, como se comporta o prefeito Padre Valmir nessa campanha? Terceira via vai ficar neutro? Como fica? Nós até estamos cogitando a possibilidade da terceira via, vendo alguns nomes com a pesquisa, com a avaliação de algum nome do grupo nosso, do PCdoB, com a possibilidade de sair uma candidatura com a terceira via, se não, vamos investir nos nossos vereadores e continuar trabalhando. Eu sempre me preocupei, Madeu, em encerrar bem, e nós temos feito muitas obras, e nós temos ó para inaugurar até o final do ano. De 31 de dezembro, nós temos ó para inaugurar. Agora sim, para realmente finalizar, houve uma aproximação? Coronel Edivaldo Viana, Glauber Silva e também o outro terceira via, candidato Júnior Nobre, com o senhor? Não fui procurado, não fui procurado por eles. Não houve nenhum contato deles comigo, procurando saber nesse sentido, não. Tá certo, agradecer, Madeu, aqui, o prefeito Padre Valmir Lima, por nos conceder essa entrevista, e para você eu mando um abraço, dizendo que hoje também estou aqui me afastando, desincompatibilizando, né, da TV Mil Norte, mas retorno muito em breve. Um abraço, Madeu. Boa sorte aí na sua jornada eleitoral, e agradeço ao Padre Valmir a gentileza de ter nos atendido com essas informações exclusivas, né, sobre... Show de bola. Demorou, mas... Isso, falou tudo, demorou, mas falou tudo. Olha, uma da tarde mais, 18 minutos, é a hora certa do Enem para Todos. Amanhã, terça-feira, tem, na TV Jornal Mil Norte, toda terça-feira, sete da noite, de sete às oito, dezenove às vinte, o primeiro programa da TV Piauiense, voltado para os estudantes, preparação para a Enem, com a apresentação dos professores Luciano Mourão e a José Fontenelle. O Enem para Todos é um oferecimento da... Mireio Pai, é um oferecimento da TV Jornal, na TV Jornal, e a TV Jornal, e a TV Jornal, e a TV Jornal, e a TV Jornal.